Boa noite amigos, meu nome é Maria Cristina Nádia, estou mais uma vez com vocês para conversarmos sobre o livro Principiante Espírita, que é a segunda parte do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, programa este que é transmitido pelo Facebook, pelo Youtube e também pela rádio do Centro Espírita, Amor e Caridade de Bauru. O programa Calma a Alma recebe vocês com muito carinho, com muito amor e espero que vocês aproveitem bem os estudos para marchar como a evolução aí dentro da doutrina. Vamos então fazer uma prece para iniciar o programa. Querido e amado Pai, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, estamos aqui reunidos para estudar mais uma vez o livro Principiante Espírita. Pedimos a tua proteção, a tua paz, que essas bênçãos sejam estendidas a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo e também Senhor, que toda esta paz possa envolver o nosso planeta, fazendo com que nós saiamos mais rápido das crises que têm se abatido sobre a humanidade, que nós enfim possamos aprender a sermos pessoas pessoas mais amorosas, corretas, que procuram o bem, que procuram seguir o teu caminho, para assim a terra se transformar num mundo de regeneração, muito em breve, porque a humanidade, Senhor, está um pouco cansada e aborrecida, por ter mudado tanto o seu estilo de vida. Porém, nós sabemos que a tua vontade se faz perante nós todos e que, com certeza, há um bom motivo para que tudo esteja acontecendo. Mas te pedimos, nos dê paciência e força para passar por esses momentos e console, Senhor, os corações daqueles que estão tristes, desiludidos, que estão cansados e oprimidos. Como tu dizes no teu Evangelho, vende a mim todos os que estão cansados e oprimidos, façai com que essas pessoas venham ao teu encontro, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, a semana passada, nós terminamos no item 127. E hoje nós vamos iniciar no item 128. Então, vamos ler a questão. O homem tem um livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Se fosse sujeito à fatalidade, não haveria para o homem responsabilidade pelo mal espalhado, nem mérito pelo bem praticado. Todo castigo seria uma injustiça e toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é resultado da justiça de Deus. É o atributo que dá àquele a sua dignidade e o eleva acima dos demais seres. É isto tão verdadeiro que a estima dos homens entre si firma-se na admissão desse livre-arbítrio. Aquele que, por uma doença, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado. O materialista que faz depender do organismo todas as faculdades morais e intelectuais reduz o homem à condição de máquina, sem livre-arbítrio, e, consequentemente, sem a responsabilidade do mal e sem o mérito do bem que faz. É uma discussão já muito antiga se realmente nós temos livre-arbítrio. Eu acredito, sim, que nós temos livre-arbítrio, como Kardec e os Espíritos afirmam. E nós começamos a ter esse livre-arbítrio no alvorecer da nossa consciência, quando nós começamos a adquirir qualidades dentro do nosso processo evolutivo, que nos habilita a conseguir fazer escolhas por nós mesmos. A partir desse momento, Deus concede a nós o livre-arbítrio, porque nós já construímos uma consciência e já temos, então, noção do que estamos fazendo e nos tornamos responsáveis a partir desse momento por todas as decisões que tomamos. E também nós temos livre-arbítrio quando, ao desencarnarmos, se nós estivermos em condições de fazer isso, nós mesmos escolhemos as nossas provas e as nossas expiações, porque o nosso espírito, a nossa consciência já está tão desperta que nós compreendemos o que nós precisamos passar para que aquela falta, aquele erro, aquele defeito que nós temos, como o que nós temos que passar para que aquilo tudo seja sanado, seja melhorado, para que, enfim, nós possamos ter essa evolução. Fatalidades. As fatalidades, muitas vezes, elas são revestidas de um manto, assim, de casualidade, mas, no mais das vezes, não são casualidades, são expiações mesmo que o próprio espírito escolheu para si. Temos também as fatalidades da natureza, que podem ser expiações coletivas, que Deus permite que ocorram, e que sempre fazem parte da história daquele espírito, nunca são por acaso. Então, eu trouxe aqui algumas questões para nós estudarmos aqui. Primeiro, eu vou ler a questão... 851 do Livro dos Espíritos. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido atribuído a essa palavra? Melhor dizendo, todos os acontecimentos são anteriormente determinados, e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade só existe no que diz respeito à escolha feita pelo espírito ao encarnar de submeter-se a esta ou aquela provação. Ao escolhê-la, traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Refiro-me às provações físicas, pois, quanto às provações morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Um espírito bom, vendo-o fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influenciá-lo de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e aterrorizá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Então, como vocês podem perceber, essas fatalidades, elas podem ter sido escolhidas, sim, pelo espírito. Ele fala que se torna uma espécie de destino. Vamos supor, uma pessoa precisa aprender a ser uma pessoa calma, a controlar a sua violência, a sua raiva. Ela nasce num ambiente onde existem outras pessoas que também têm essa mesma característica, para que ela possa exercer o livre-arbítrio de agir de uma maneira mais calma, ou então continuar sendo violento. Essa violência que a pessoa vai praticar, apesar dela estar num meio que favorece com que ela possa estar, não deixa de ser um livre-arbítrio, porque ela vai exercitar as qualidades morais que ela já tem para barrar os seus instintos, as suas características. Você está num trânsito, por exemplo, e um motorista te fecha, num primeiro momento, se você é uma pessoa mais estourada, que tem uma tendência a ser violento, é você xingar o motorista, descer do carro, bater no motorista. Então, o teu livre-arbítrio vai determinar se você vai fazer isso, ou se você vai se controlar, vai aceitar o pedido de desculpas dele, ou mesmo que ele não peça desculpas, você vai se manter calmo e vai seguir em frente com o seu carro sem tomar uma atitude violenta. É sempre o nosso espírito que faz a escolha de como nós vamos agir diante das situações da vida. E também nós não podemos falar que essas coisas são irresistíveis. Elas são resistíveis, sim. Elas estão aí para que nós possamos exercitar nosso espírito na bondade, no amor, na paz, na caridade. Então, nós olharmos para o outro com muita misericórdia, compreendendo que, às vezes, no exemplo do trânsito, a pessoa saiu atrasada de casa, está levando um parente para um hospital, ou está conduzindo daquela maneira porque teve um desentendimento, ou está, sabe, tem tantos motivos para que as pessoas ajam dessa maneira no trânsito, não é? E assim, se a gente fugir do exemplo do trânsito no dia a dia, uma pessoa fala uma palavra áspera com a gente, nós temos a obrigação moral de olharmos para aquela pessoa e percebermos que ela não está num bom momento, num bom dia, não é? Nós temos o livre-arbítrio de também sermos ásperos com a pessoa ou não sermos. Tentarmos sermos educados para que, assim, a vibração dela melhore. Então, é sempre uma escolha que o Espírito faz, sempre. Em questão de moralidade, não existe fatalidade. Depois, aqui na questão 872 do Livro dos Espíritos, a questão do livre-arbítrio pode ser assim resumida. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica também não estão previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por provação e por expiação, escolher uma existência em que sentirá as seduções do crime, seja pelo meio em que se encontra, seja por circunstâncias inesperadas. Mas ele é sempre livre para agir ou não agir. Assim, quando se está no estado de espírito, o livre-arbítrio consiste na escolha da existência e das provações. E no estado corporal, na capacidade de ceder ou resistir às atrações a que somos voluntariamente expostos. Cabe à educação combater essas más tendências. Mas aqui à frente, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa do mal, nem mérito do bem. Isso é de tal modo reconhecido que no mundo sempre se dirige a censura ou o elogio à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Portanto, o homem não poderia procurar uma desculpa para as suas falhas no seu organismo, sem com isso abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano, assemelhando-se, então, ao animal. Se fosse assim para o mal, o mesmo valeria para o bem. No entanto, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de assegurar o seu mérito e não cogita de atribuí-lo a seus órgãos, o que prova que instintivamente não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao melhor dos privilégios de sua espécie, à liberdade de pensar. A fatalidade, como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a sua importância. Se esta fosse a ordem das coisas, o homem seria uma máquina destituída de vontade própria. Para que serviria sua inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino? Mais à frente aqui, a fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam, pois são consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, uma vez que o homem pode modificar seu curso através da prudência. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Mais à frente aqui, a doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, se pratica o mal, ele cede a uma má sugestão exterior, ela lhe deixa toda a responsabilidade, pois reconhece-lhe o poder de resistir, o que é evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. assim, segundo a doutrina espírita, não há tentação irresistível. O homem sempre pode tapar os ouvidos a voz oculta que, em seu foro íntimo, o induz ao mal, da mesma forma que pode tapá-lo a voz material de alguém que lhe fale. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e solicitando para isso a assistência dos bons espíritos. É isso que Jesus nos ensina na sublime oração dominical, quando manda que, digamos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, como vocês podem perceber, o espiritismo nos incentiva mesmo a ter muita responsabilidade pelos nossos atos. e refletirmos, pedirmos a ajuda da espiritualidade quando estamos nos sentindo um pouco inclinados ao mal, que é uma tendência natural no nosso estágio evolutivo, mas que nós temos sempre uma escolha. Se nós estamos andando, nós podemos ir para a direita, para a esquerda, para a frente, e se nós estamos inclinados a esmurrar uma pessoa, nós podemos fazer isso ou não. Podemos esmurrar ou podemos dar um carinho para a pessoa. A escolha é sempre a nossa e nós não podemos alegar que essas escolhas, que não havia escolha, que é uma tendência irresistível que nós temos e que nós não podemos nos controlar. Se nós não podemos nos controlar, nós podemos nos cercar de condições para que esse controle advenha, qual seja a prece, a meditação, a leitura de livros edificantes que nos tragam, mensagens de amor ao nosso coração nos transformando, não é? É uma decisão difícil, porque para você olhar para si mesmo exige muita coragem, não é? Mas considerando que nós temos esse livre-arbítrio, a coisa mais correta de se fazer é essa mesma, não é? Depois eu trouxe aqui um trechinho do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor do Léon de Temer. À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que esta liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape as forças opressoras. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da liberdade. e um pouquinho mais à frente, Leandrini nos diz que o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas, libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. Eu achei fantástica essa colocação dele aqui, construindo um tripé de melhoria íntima, através da limitação dos nossos apetites físicos, nos controlando nas questões físicas, sexualidade, alimentação, verbalização, então, todas essas coisas que partem da parte física, nós tentamos, então, limitar esses apetites para que nós sejamos dignos e sermos chamados seres humanos, que pensam e que agem com responsabilidade. Essa libertação intelectual pela conquista da verdade é um aprendizado constante que nós, infelizmente, ainda não somos detentores das verdades absolutas, apenas Deus é que a possui, porém, nós temos já um grande conhecimento de verdades que podem nos auxiliar a compreender que as nossas ideias estão erradas, que nós precisamos reformá-las, que precisamos tornar o nosso raciocínio mais intensivo naquele ponto, ouvindo opiniões alheias, construindo isso em contato com outros seres humanos, e por fim a libertação moral pela procura da virtude. Eu creio que quando você se liberta intelectualmente pela conquista da verdade e você vê que os seus pontos de vista estão equivocados, você percebe ali a falha do seu pensamento e você percebe a falha na sua moralidade e aí você se vê forçado a pensar de uma forma diferente e também a mudar a sua forma de reagir às situações e com isso você vai se tornando uma pessoa cada vez mais moralizada e assim você adquire a condição necessária para ser um ser humano mais perfeito e mudando de grau da escala evolutiva dos espíritos. Agora amigos eu vou passar para a questão 129 Será Deus o criador do mal? Deus não criou o mal estabeleceu leis as quais são sempre boas porque ele é infinitamente bom aquele que as cumprisse com fidelidade seria perfeitamente feliz contudo as criaturas tendo livre-arbítrio nem sempre as observam e é dessa infração que vem o mal para estudarmos essa questão aqui eu trouxe um trechinho do livro A Gênese do Allan Kardec é do capítulo 3 itens 1 e 2 e 3 5, 6 e 8 são alguns itens que eu achei essencial a gente estudar aqui junto com essa questão porque muita gente se afasta da ideia de Deus por considerar que Deus foi o criador do mal que todos os males que a humanidade passa são responsabilidade de Deus sendo que como Kardec fala aqui como os espíritos falam é dessa infração da infração as leis divinas é que vem o mal esse capítulo aqui ele chama o bem e o mal então a origem do bem e do mal sendo Deus o princípio de todas as coisas sendo este princípio toda sabedoria toda bondade toda justiça tudo que dele procede deve participar de seus atributos porque é infinitamente sábio justo e bom nada pode produzir de insensato de mal e de injusto o mal que observamos não deve pois ter a sua fonte nele se o mal estando nos atributos de um ser especial que se chama Arimane ou Satã duas coisas uma ou esse ser seria igual a Deus e consequentemente tão poderoso quanto ele e de toda a eternidade igual a ele ou lhe seria superior ou seja o mal não procede nem de Deus nem na figura que algumas criaturas acreditam existir que seria o demônio o Satã o Lúcifer entretanto o mal existe e tem uma causa os males de todas as espécies físicos ou morais que aflijam a humanidade apresentam duas categorias que importa distinguir são os males que o homem pode evitar e aqueles que independem da sua vontade entre esses últimos é preciso colocar os flagelos naturais o homem cujas faculdades são limitadas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos objetivos do criador julga as coisas sob o ponto de vista da sua personalidade dos interesses faquetícios e da convenção que se criou e que não estão na ordem da natureza por isso é que ele acha frequentemente mal e injusto o que acharia justo e admirável se ele visse a causa o fim e o resultado definitivo procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa reconhecerá que tudo leva a marca da sabedoria infinita e se inclinará diante dessa sabedoria mesmo para as coisas que não compreende que no item 5 devendo o homem progredir os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência de todas as suas faculdades físicas e morais iniciando-o na pesquisa dos meios para deles subtrair-se se não tivesse nada a temer nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios seu espírito se entorpeceria na inatividade não inventaria nada e não descobriria nada a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso esse item aqui eu acho sensacional porque realmente o homem ele é inclinado a ficar na sua zona de conforto e apenas quando as dificuldades chegam à sua porta é que ele arruma uma maneira de resolver os problemas né então todas as tecnologias que nós temos hoje desde a internet eletrodomésticos água encanada esgoto todas foram nascendo das nossas necessidades então pessoas que estavam capacitadas aí começaram a criar soluções para as distâncias né criando carros trens ônibus começou com a charretinha né com o burro com o cavalo depois foi para a charrete depois foi evoluindo então como vocês podem perceber algumas dificuldades que nós passamos são elas que determinam que nós progredirmos basta que nós olhemos para essas dificuldades aí de uma maneira que nos faça compreender para que nós estamos passando por aquela dificuldade e o que nós podemos fazer para progredir passando por ela continuando aqui no item 6 mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo pelos seus próprios vícios aqueles que provém de seu orgulho de seu egoísmo de sua ambição de sua cupidez de seus excessos em todas as coisas aí está a causa das guerras e das calamidades que elas arrastam dissensões injustiças opressão do fraco pelo forte enfim a maioria das doenças Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não tem por objetivo senão o bem o homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las sua rota está traçada pela sua consciência a lei divina está gravada no seu coração e além disso Deus o chama sem cessar através dos seus messias e profetas por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo moralizá-lo melhorá-lo e nestes últimos tempos pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males que viveria feliz sobre a terra se não o faz é em virtude do seu livre-arbítrio e disso sofre as consequências e aí finalmente aqui no item 8 pode-se dizer que o mal é a ausência do bem como o frio é a ausência do calor o mal o mal não é um atributo distinto tanto quanto o frio não é um fluido especial um é o negativo do outro aí onde o bem não existe forçosamente o mal não fazer o mal já é o começo do bem Deus não quer senão o bem só do homem vem o mal se houvesse na criação um ser predisposto ao mal não poderia evitá-lo mas o homem tendo a causa do mal em si mesmo e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas evitá-lo ia quando quisesse então amigos é uma questão da gente analisar né essas objeções todas que as pessoas colocam né que Deus é criador do mal então ele não merece que a pessoa se preocupe com ele pessoas que tem raiva de Deus né tem ódio de Deus porque pensam que todas todas as coisas acontecem porque foi ele que criou mas se nós formos analisar exceto algumas algumas coisas que acontecem na natureza que fazem parte do nosso mundo que é material né terremotos maremotos muitas coisas que acontecem por exemplo aquele deslizamento de terra que matou tanta gente embrumadinho é ali tem a mão do homem ali tem livre-arbítrio de pessoas que fizeram as coisas mal feitas que não tomaram os devidos cuidados não pensaram nas consequências que isso traria para as vidas de tanta gente e as pessoas essas pessoas serão responsabilizadas espiritualmente pela perda dessas vidas com certeza né muitas doenças por exemplo elas têm origem na nossa própria má vontade em seguir nem as leis divinas sabe as recomendações médicas né por exemplo você come demais e não tem aquela educação alimentar não pensa em preservar seu corpo físico e depois você vai se queixar que você ficou diabético que você ficou com o colesterol alto que você teve um infarte porque o seu corpo não aguentou que o seu joelho ficou totalmente machucado porque você engordou demais ou seja tudo isso é consequência das nossas atitudes né a disseminação por exemplo do coronavírus nós sabemos que tem origem em hábitos alimentares né em hábitos de vida que seriam totalmente resolvidos se o ser humano se dedicasse a uma alimentação vegetariana que não tivesse esse tipo de contaminação né então nós todos somos responsáveis por nossas atitudes cabe a nós fazer as mudanças não adianta a gente ficar procurando o mal externo a nós se nós queremos realmente que o nosso planeta melhore nós temos que transformar a humanidade e isso se faz pessoa a pessoa cada um tem um livre arbítrio de tomar essas decisões seguir as leis divinas e com certeza quando nós seguimos as leis divinas a nossa vida o nosso pensamento o nosso sentimento tudo vai entrando num equilíbrio perfeito e nós conseguimos ficarmos mais saudáveis no corpo ficarmos intelectualmente mais conectados mais conectados com a nossa razão e moralmente nós também sermos mais sadios porque nós estamos sempre pensando em fazer o bem ao nosso próximo como se fosse para nós mesmos seguindo então os ensinamentos de Jesus e assumindo finalmente a responsabilidade tomando as rédeas da nossa vida não deixando que as propagandas de TV as opiniões alheias influenciem a nossa capacidade de tomarmos essas decisões quando nós finalmente olhamos para nós mesmos e sentimos que tudo que nós fizermos vai influenciar a nossa vida nós temos que tomar cuidado olha isso vai influenciar a minha vida então o que eu quero para a minha vida é uma questão até de preservação viu amigos você cuidar com que seu livre-arbítrio vá para uma direção melhor porque não é fácil aguentar as consequências e todos nós sabemos disso bom agora vamos passar para a questão 130 o homem já nasce bom ou mal é necessário que façamos distinção entre a alma e o homem a alma é criada simples e ignorante quer dizer nem boa nem má porém suscetível em virtude do seu livre-arbítrio de seguir o bom ou o mau caminho de cumprir ou infringir as leis de Deus o homem nasce bom ou mal conforme seja a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado então não tem nenhum mistério quando a alma é criada simples e ignorante de acordo com a questão 115 do livro dos espíritos que eu vou ler para vocês e depois ela vai se transformando de acordo com as suas experiências reencarnatórias e ele tem o livre-arbítrio de escolher um bom ou um mau caminho e isso é que faz com que os homens nasçam bons ou maus não é uma criação de Deus é homens com características diferentes né a questão 115 ela fala o seguinte entre os espíritos uns foram criados bons e outros maus e os espíritos respondem Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes isto é sem conhecimento a cada um deu uma missão com a finalidade de iluminá-los e de conduzi-los progressivamente a perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los dele para eles a felicidade pura e eterna consiste nessa perfeição os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provações que Deus lhes impõe alguns aceitam essas provações com submissão e alcançam mais rapidamente o objetivo de seu destino outros não conseguem suportá-las sem lamento e assim por sua culpa permanecem afastados da perfeição e da felicidade prometida então também trouxe para vocês aqui um trechinho do livro o problema do ser do destino e da dor do León Denis ele fala assim as almas como demonstramos são equivalentes em seu ponto de partida são diferentes por seus graus infinitos de adiantamento umas novas outras velhas e por conseguinte diversamente desenvolvidas em moralidade e sabedoria segundo a idade seria injusto pedir ao espírito infantil méritos iguais aos que se podem esperar de um espírito que viu e aprendeu muito daí uma grande diferenciação nas responsabilidades o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornem internas e conscientes pelo próprio fato de sua evolução no dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações terá atingido o ponto moral em que o homem se possui domina e governa a si mesmo daí em diante já não precisará do constrangimento e da autoridade sociais para corrigir-se e dá-se com a coletividade o que se dá com um indivíduo um povo só é verdadeiramente livre digno da liberdade se aprendeu a obedecer a essa lei interna lei moral eterna e universal que não emana nem do poder de uma casta nem da vontade das multidões mas de um poder mais alto sem a disciplina moral que cada qual deve impor a si mesmo as liberdades não passam de um logro tem-se a aparência mas não os costumes de um povo livre a sociedade fica exposta pela violência de suas paixões e a intensidade de seus apetites a todas as complicações a todas as desordens ou seja nós vamos amadurecendo como espíritos vamos nos tornando cada vez mais responsáveis porque vamos saindo daquela infância espiritual e os nossos atos tem um peso cada vez maior de acordo com os conhecimentos que nós tivermos adquirido até aquele momento e hoje nós todos que já estamos dentro da doutrina espírita que já temos o conhecimento do evangelho de Jesus nós temos que pensar que a nossa responsabilidade já é muito grande porque nós sim já somos espíritos mais velhos já temos aí uma longa caminhada e nós e nós não podemos comparar a nossa responsabilidade com aqueles espíritos que foram criados há menos tempo do que nós e que estão ainda cometendo aqueles crimes bárbaros como se fossem homens da caverna e nós não podemos também julgá-los deixemos para Deus essa tarefa porque nós não temos a capacidade de compreender o nível evolutivo desses espíritos a idade deles nós não temos capacidade para verificar o que vai por dentro dessa alma né nós só vemos o que é externo então cabe a nós não fazer julgamentos e procurar sempre o nosso próprio desenvolvimento moral intelectual também e físico se nós olharmos para nós nós automaticamente como nós vivemos numa rede e influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor com certeza se nós estivermos agindo corretamente outras pessoas espelharão espelhar-se em nós e irão melhorar também nós somos fontes de luz para as pessoas nós não podemos esquecer disso que a luz ela não pode se esconder debaixo do alqueire como Jesus falava né então deixe brilhar a vossa luz deixe que essa iluminação que você já atingiu essas virtudes que você já aprendeu que elas se manifestem para que as pessoas todas vejam que é possível ser um ser humano melhor porque assim nós vamos compreendendo né a nossa a nossa vida de uma maneira é é global digamos assim né aquela vida que é está entrelaçada com a dos demais e que é nós podemos sim ter esse interesse aí recíproco que vai nos levando cada vez mais para frente agora eu vou é ler a questão 131 qual a origem do bem e do mal na terra e por que motivo se mostra este último em maioria o estado de involução dos espíritos que aí encarnam é a causa do mal na terra quanto a predominar este provém da inferioridade do planeta cujos habitantes são na maioria espíritos inferiores ou que pouco tem progredido em mundos mais evoluídos onde encarnam apenas espíritos depurados o mal apresenta-se em minoria ou mesmo não existe então aqui eu trouxe para o nosso estudo a questão 917 do livro dos espíritos só um trechinho é o verme corrosivo do egoísmo é sempre a praga social é um mal real que se espalha sobre todo mundo e do qual cada um torna-se mais ou menos vítima assim é preciso combatê-lo como se combate uma epidemia para isso é preciso proceder a maneira dos médicos remontando a origem e mais pra frente a cura poderá ser demorada pois as causas são numerosas mas não é impossível só se chegará a isso se o mal for atacado pela raiz isto é pela educação não a educação que tende a criar homens instruídos mas a que tende a fazer homens de bem a educação quando bem entendida é a chave do progresso moral mais à frente que se faça pela moral o mesmo que se faz pela inteligência e ver-se há que se há naturezas refratárias há muito mais do que se imagina as que requerem apenas uma boa cultura para produzirem bons frutos o homem quer ser feliz esse sentimento faz parte da natureza por isso ele trabalha incessantemente para melhorar sua posição na terra procura as causas de seus males a fim de remediá-los quando compreender que o egoísmo é uma dessas causas a que produz o orgulho a ambição a cobiça a inveja o ódio o despeito dos quais ele é vítima a todo instante que perturba todas as relações sociais provocando desavenças destruindo a confiança obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva em relação ao próximo enfim a causa que faz de um amigo um inimigo então ele compreenderá que esse vício é incompatível com sua própria felicidade e acrescentamos incompatível inclusive com sua própria segurança quanto mais tiver sofrido com isso mais sentirá a necessidade de combatê-lo assim como o combate a peste os animais nocivos e todos os outros flagelos ele será induzido a isso pelo seu próprio interesse o egoísmo é a fonte de todos os vícios assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes destruir um e desenvolver a outra esse deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quer garantir sua felicidade tanto no mundo terreno quanto no futuro aí também eu trouxe dois trechinhos aqui do evangelho segundo o espiritismo primeiro aqui do capítulo 3 que o nome do capítulo é há muitas moradas na casa do meu pai item 3 do ensinamento dado pelos espíritos dado pelos espíritos resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes entre eles há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da terra física e moralmente outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos nos mundos inferiores a existência é toda material as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula à medida que esta se desenvolve a influência da matéria diminui de tal sorte que nos mundos mais avançados a vida por assim dizer é toda espiritual vou ler um outro trechinho aqui que é do capítulo 16 é uma frase bem curtinha a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade então a origem do mal na terra ela está nos espíritos que aqui habitam que nós levamos o nosso egoísmo ao extremo deixamos com que as situações postas continuem do jeito que estão não lutamos por mudanças nem individuais nos colocamos apegados àquela zona de conforto de queremos continuar a sermos do mesmo jeito que nós chegamos aqui né de fugirmos dos embates que poderiam nos levar a melhorarmos fugirmos as questões que aos estudos que poderiam nos levar ao esclarecimento por preguiça por pensarmos que já já aprendemos tudo o que era necessário por nos acomodarmos por ser mais fácil nos deixarmos levar pela opinião da maioria e deixarmos com que o mundo permaneça sem caridade sem honestidade né com mares de pessoas aí cometendo os mais variados crimes os mais variados erros morais que vão afundando cada vez mais a humanidade né cabe a nós decidirmos o que nós queremos se nós quisermos realmente que a terra se transforme num planeta de regeneração e se nós quisermos permanecer nesse planeta nós vamos ter que sair dessa zona de conforto pessoal vamos ter que mudar nossas atitudes vamos ter que repensar muitas coisas vamos ter que estudar muito evangelho de uma forma bem profunda para que aquele conhecimento todo ele entre não só de uma maneira intelectual dentro de nós mas que ele adentre o nosso coração porque é só nesse momento que ele é capaz de fazer essas mudanças e de nos transformar como seres humanos então aqui como os espíritos explicam né quando quanto a predominar este provém da inferioridade do planeta cujos habitantes são na maioria espíritos inferiores ou que pouco tem progredido ou seja o nosso planeta só vai se encaminhar para ser um planeta de regeneração quando a maioria dos seus habitantes não forem mais espíritos inferiores e isso nós já temos o caminho a seguir né Jesus já nos deu a rota a seguir e nós temos perfeitas condições de fazermos escolhas por uma condição moral melhor nós já temos sim essa condição toda a humanidade dispõe hoje de meios para se conduzir de uma maneira melhor nós vamos falar tem pessoas que tem alguns impedimentos espíritos que estão ainda na sua infância espiritual logicamente não vão conseguir atingir esse patamar de espiritualidade mas uma grande parte da humanidade pode sim através de esforços se dedicar com mais amor basta que nós olhemos para o nosso próximo como se estivéssemos olhando para nós mesmos o que nós queremos para nós nós queremos ser bem tratados nós queremos ter as coisas materiais que nós necessitamos nós queremos receber amor nós queremos ter paz nós queremos que o nosso ambiente seja alegre então nós temos que pensar nós queremos isso e o que nós oferecemos para os outros será que eu estou cumprindo a minha parte como ser humano oferecendo isso às pessoas que convivem comigo então quando nós fizermos essas reflexões percebemos que nós estamos sim então nossa consciência pode ficar tranquila que nós estamos colaborando para que a terra mude desse patamar de mundo inferior de provas expiações para se transformar num mundo então de regeneração esperemos que que o nosso esforço seja válido para esse fim estamos aqui para isso e não precisamos nos atemorizar porque nós vamos conseguir com certeza com o auxílio dos bons espíritos e com a direção espiritual dada pelo nosso governador do planeta por Jesus Cristo que sabe muito bem a vontade do Pai Amigos por hoje é só vamos então concluir com a 131 semana que vem nós começamos pela 132 onde nós vamos continuar esse estudo tão bacana que faz com que nós tenhamos tantas reflexões eu convido a vocês a assistirem os demais programas que passam nos mesmos canais que este programa Acalma Alma está passando porque tem muitos programas excelentes aí nos canais no Facebook no Youtube na Rádio CEAC então continuem acompanhando as palestras os demais programas e gostaria de dizer assim que o Centro Espírita com essa pandemia está passando por muitas dificuldades e tem algumas ações aí que estão também na página do Facebook para ajudar o Centro Espírita né nós continuamos com a venda dos livros das dos quitudes da cantina temos aí um meio de cooperar financeiramente para o centro que continua com as suas atividades e não tem mais tido meios de arrecadar esses fundos por causa da falta de atendimento físico nas dependências do centro então na medida do possível quem mora em Bauru que tem a condição de ajudar observe aí na página do Facebook que tem os anúncios de como nós podemos continuar auxiliando o Centro Espírita a fazer todas as obras assistenciais que ele tem se dedicado há 100 anos vou fazer então uma prece para nós encerrarmos querido mestre Jesus amigos da espiritualidade agradecemos por mais esse estudo no programa calma alma pedimos que as pessoas que nos assistiram nos ouviram possam aproveitar bem este conteúdo para fazerem suas reflexões e evoluírem espiritualmente pensando no seu próximo pensando em mudar certas atitudes que o estavam arrastando a uma condição inferior do ser muito obrigada Senhor abençoe a toda a humanidade e que assim seja graças a Deus pessoal boa semana para vocês bom final de semana fiquem com Deus que ele os abençoe infinitamente até semana que vem se Deus quiser um abraço a todos tchau E aí